Boa tarde pessoal do meu canal Ecofotossíntese Metrópolis, Plantas e Afintes Tô gravando aqui pra vocês que é de jabuticaba Certamente ele já deu a jabuticaba né E agora tem bastante folha né E logo mais a frente ele estará produzindo mais jabuticabas Já filmei ele algumas vezes com algumas jabuticabas É uma jabuticabeira bonita Olha isso É uma jabuticabeira que tá numa praça né Tá meio bonito Olha isso Olha lá Tá vendo? Olha o tamanho dela Um 360 nela Pra vocês verem Que é isso E assim vamos terminando esse vídeo Esse pé de jabuticabeira Vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau.